Havia um homem bem idoso e muito pobre. Todos da sua família ignoravam o idoso e seu lar era desarrumado e sujo. Certo dia, uma visita inusitada apareceu em sua casa. Era a Madre Teresa de Calcutá. Ao se deparar com aquele cenário triste, ela disse, Me deixe limpar a sua casa, lavar suas roupas e fazer sua cama. Minha querida irmã, estou bem assim. Por favor, não se preocupe. Madre Teresa insistiu mais ainda e o senhor finalmente concordou. Ela então limpou a casa e lavou todas as suas roupas. Enquanto organizava aquela bagunça, encontrou uma lamparina inteiramente coberta de poeira. O senhor não acende a sua lamparina? Não usa? Não. Infelizmente, não recebo a visita de ninguém. Não preciso de luz. Não tem nada nem ninguém para iluminar. O senhor acenderia se suas irmãs viessem visitar você? Com toda certeza. Madre Teresa conversou com as irmãs daquele senhor e elas combinaram entre si de ir visitar o irmão todas as noites. Dois anos se passaram e um dia a Madre Teresa recebe dele a seguinte mensagem. Contem a minha amiga que a luz que ela acendeu em minha vida continua brilhando. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Que lindo, lindo isso. Madre Teresa de Calcutá, vem acender a chama do amor aqui dentro. Vem acender e iluminar as nossas casas. O nosso Brasil, as nossas casas, as nossas famílias estão precisando de luz. E Madre Teresa, que a gente vai celebrar nesse domingo, o dia dela, a falta de amor, dizia ela, é a maior de todas as pobrezas. Que não falte amor nesse coração, Madre Teresa. Que não falte amor no coração desse que agora me acompanha. Reza comigo, oh Madre Teresa, rogai por nós. Amém.